Suplementos é uma coisa, remédio é outra. Os suplementos, ele pode muitas vezes distanciar o que você precisaria tomar de remédio, por exemplo, evitar que tome remédios, mas se uma vez você está tomando algum tipo de medicamento, claro, tem que ser avaliado por um profissional, né? Mas normalmente os suplementos, eles melhoram a eficácia dos medicamentos, melhora a sensibilidade dos medicamentos, tem que ser avaliado caso a caso, mas podem sim ser tomados em conjunto, desde que o profissional ache adequado, tá? O que eu acho sobre suplementos é uma forma de você evitar de tomar remédios o máximo possível.